Alguns ainda estão para chegar, infelizmente acabei de falar, o Max Coelho rompeu o ligamento no treinamento e iam vir juntos e o Reinaldo e o Yuri que iam vir com eles acabaram segurando um pouco em solidariedade a ele ver se ele podia vir, coisa que acontece, o Júlio e o goleiro erram a unidade, mas já está vindo aí e vamos seguir, tá? Então queria agradecer novamente a presença de vocês alguns aqui estão me vendo pela primeira vez, eu conheço todos vocês principalmente os jogadores que eu acompanhei, troquei ideia, perguntei para os seus treinadores para outros treinadores, então quem está aqui eu assisti pelo menos 4 jogos falei isso para o Renan, falei isso para o Tavisson e parabéns, não estão aqui por acaso não fizeram muito para merecer, tá? Então eu queria começar agradecendo mais uma vez a Drummond que é nosso parceiro, tenho a honra de estudar aqui, privilégio, minha filha que está por aqui faz direito, né? A minha menor, se tudo correr bem, cadê o Mário? Se tudo correr bem vai estudar aqui também, né? Você que sabe, Mário? Você que sabe, né? Então é um orgulho muito grande agradecer esse cara aí, o Paulo é... vou falar baixinho pro Osmar não ouvir, mas é o cara mais importante aqui dessa instituição, tomara que ele não escute mas sensacional, cara importantíssimo, se eu estou aqui hoje é por causa dele, ele sabe disso e te agradeço muito, Paulo, você é irmão, tá? agradecer também a família do Hélio Cachambu que está aí, já vou chamá-los ao palco só para reiterar que esse projeto, ele só é possível também por conta do sindicato dos atletas, né? O Martorelli está aí, o Mauro, a diretoria, infelizmente Pinela não teve um problema, um contratempo, não pôde vir mas eles sempre acreditaram, é... aliás, acreditaram no meu projeto, mas é um projeto deles também, né? Porque tudo que é relacionado ao atleta, o sindicato está envolvido, né? Então, agradeço demais, Martorelli, pela parceria, a presença de vocês Esse daqui, quem teve ano passado, vai lembrar meu patrocinador master, o melhor chocolate do Brasil, minha esposa que faz Não adianta procurar em mídia social, não adianta procurar site, não adianta procurar telefone porque o trabalho dela é tão bom e é artesanal que ela não dá conta Ela vende ovo de Páscoa o ano todo, para vocês terem uma ideia Mas daqui a pouco ela vai estar aí, minha esposa preferida Quem provou ano passado voltou por causa do chocolate, não foi por causa do evento, não Olha lá, e vocês vão saborear, tá? Não tem preço, cara Não tem preço, é... 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 Se tivesse que pagar, ia custar caro pra caramba, né? A Fusion Cosmetics é de um parceiraço meu O Elton Lino e o Júnior É... disponibilizaram aí um kitzinho pros ganhadores, né? E tem uns ali pra gente sortear também Acho que vocês pegaram um numerozinho aí, né? Guardem com carinho, não pegaram? Não Então, falha lá da minha esposa, depois compra dela Tá? É... É... muito bom de qualidade O kitzinho aí tem gel, tem shampoo 3 em 1 Nem eu peguei ainda Ainda, né? Mas vou pegar depois E, novamente, a dona da pensão, né? Pessoa mais importante aqui Não chegou ainda, mas... Que ela não escute também É mais importante Então, é... Lá atrás, quando a gente idealizou um prêmio E eu falei pro Martorelli Que gostaria de homenagear esse cara aí Imaginem um goleiro negro Nos anos 30 Hoje já é difícil, né, Rafael? Um goleiro negro, né? Então, Marinho está aí também, né, Marinho? Você sabe o que é isso, né? Então, imagina um goleiro negro Nos anos 30 O preconceito E um cara que lá atrás se preocupou Com toda a categoria E aos 19 anos já jogava na Seleção Paulista Foi bicampeão pelo São Paulo Depois teve em Portuguesa Ponte Preta, né? Acho que encerrou a carreira na Ponte Preta Se não me falha a memória, né? Juventus Juventus? É Então... Eu não tive a honra de conhecer Martorelli conheceu O pai do Marçal, que eu não sabia Jogou com ele Olha que coincidência, né? Então, fico muito feliz com a presença de vocês Está Adriana, Fernando e Vinícius Porque... É um cara que está na história Vocês vão ver aí É o primeiro goleiro a fazer uma ponte Imagina fazer uma ponte com aquela... Com aquela bola lá atrás Né, Lucas? Imagina Tem goleiro hoje que nem segura a bola, cara Dá até vergonha Me perdoem, tá? Mas dá vergonha alheia Goleiro é rebatedor hoje E o cara fazia a ponte lá atrás Nos anos 30 Então, eu resolvi homenageá-lo por isso Queria muito ter conhecido Martorelli já falava dele E, infelizmente, não o conheci Faleceu em 97, né? Alguns aí tiveram a honra de conhecê-lo Né, como eu falei Foi o primeiro goleiro a fazer uma ponte Passagens memoráveis pela portuguesa E pelo São Paulo E... Tenho a honra de chamar o palco O segundo melhor goleiro que eu vi jogar O primeiro é... Não vou falar quem era o primeiro Porque minha humildade não permite, né? Mas é um cara que eu fui conhecer depois Que parou de jogar E ele sabe que eu acompanhei um pouco ele Ele tinha muito carinho por ele Achava ele um baita goleiro Era pra ter ido pra Itália lá atrás Quando nenhum jogador ia Pouquíssimos iam, né? Então, eu queria chamar o presidente do Sindicato dos Atletas Martorelli Pra subir ao palco Por favor Martorelli, muito obrigado Obrigado por tudo que você representa Para os atletas e pra gente E queria que você desse uma palavrinha inicial aí Bom, ótima noite Ótima noite a todos Eu, de fato, passei aqui Não vi A minha homenagem sempre pro Caxabu O Caxabu me ensinou muito Como trabalhar no sindicato Como trabalhar pelos atletas Enfim Eu tenho uma gratidão Imensa e eterna Por tudo aquilo que o Caxabu me passou E exatamente essa é a essência do nosso trabalho É trazer o Júlio Que tem a preocupação Que tem esse projeto E quando ele nos trouxe A gente, evidentemente Não tinha como não abraçar Porque é um projeto significativo Pra marcar a vida de quem tá começando Pra fazer essa união Esse link Com a responsabilidade Que o sindicato propõe A categoria Que é Que o atleta tem que ser autônomo Ele tem que saber lidar com a vida dele Ele tem que ser independente E o Júlio é que faz Ele que concretiza Tudo isso E evidentemente Que a escolha dos melhores Ela recai Por uma atuação E o Júlio é bem negado nisso Tem que tirar o chapéu pra ele Porque recai por uma atuação De um campeonato Evidentemente Que muita gente acaba ficando fora Mas esse é o jogo Esse é o jogo E quem participa Da categoria Quem participa como atleta Tem que se acostumar com isso É um olhar De alguns Talvez outros Se sintam Prejudicados Eu fiquei fora Mas enfim É assim que funciona Mas o mais importante É que o Júlio Criou um mecanismo De reconhecimento De todo o pessoal da base Assim como o Júlio Teve sua formação No Corinthians Eu tenho aqui Mais dois companheiros O Mauro O Osmir Nós tivemos toda a nossa Formação no Palmeiras E a gente sabe Da importância disso De buscar Sempre Formar o cidadão Que tem tudo a ver Com o trabalho do sindicato É assim O cidadão Que vai virar atleta Que vai voltar a ser cidadão Evidentemente Vai continuar sendo cidadão Com atleta Mas que mais pra frente Volta a ser cidadão Então a preocupação é essa E o Júlio está de parabéns Por essa iniciativa E falando nisso Eu não vim aqui Com a mão abanando Sindicato Por tudo isso Presta homenagem ao Júlio Por essa iniciativa Porque além de tudo O Júlio É um companheiro nosso Que desenvolve um papel Importantíssimo No nosso núcleo De formação humana A gente Estabeleceu A gente Projetou Pra que os atletas Não percam A oportunidade de trabalho A gente mantém Os meninos trabalhando E treinando Pra voltar ao trabalho Que nos dá o orgulho De recolocar Muitos e muitos atletas No mercado de trabalho O último Foi pra Itália? Júlio? É isso? O menino foi pra Itália? Ou tem? Foi um goleiro Pra Itália Tivemos Hoje o primeiro brasileiro A fazer um gol Na Liga da Irlanda Saiu do nosso projeto É muito orgulho Pra gente E quero aproveitar Fui pego de surpresa Então é isso A gente veio Pra também fazer Homenagem pro Júlio Assim como Todos vocês merecem Todos que não ganharam Mas lutaram E se esforçaram Por merecer também Deveriam estar aqui A gente não consegue Agraciar todos os atletas Que seria a nossa vontade Que atleta Que tenha disposição De trabalhar De se educar Pra ir buscar o resultado Todo esse atleta Merece o nosso respeito Mesmo que ele saia de campo Sem a vitória almejada Mas aqui tem uma vitória Pro Júlio E a gente fica muito feliz De parabenizar E de homenagear o Júlio A verdade Quem queria fazer isso aqui É o Pineda Porque jogou com ele A gente tinha armado tudo Mas o Pineda Não pôde estar aqui Mas fica isso daí Vamos ler pra eles? Aqui Não, o problema é que é aqui Aqui Há um amigo Júlio Júlio César Oliveira Bomfim É, porque agora Agora Não, encheve sim Não estou ruim de vista Não A gente está refletindo aqui É É Homenagem do Sindicato De Atletas de São Paulo O amigo Júlio César Oliveira Bomfim Por sua atuação Como atleta Profissional de futebol Idealização Do prêmio Melhores da Base E determinação Na participação Do projeto de expressão paulista Fico muito orgulhoso É isso aí É isso aí Quero Quero dividir com o Aguinaldo Que está aí Que é o treinador Né? Guina Aguinaldo Jogamos juntos Não vou falar que faz 35 anos Que vocês vão assustar Mas há 35 anos Que a gente se conhece É Jogamos juntos Enferro Pinelo Também que não veio Queria agradecer muito Matorelli Fica um abraço Em toda a categoria E Quero aproveitar Que você fique aqui Porque eu gostaria De chamar ao palco A Fernanda A Adriana E o Vinícius Por favor Adriana Fernanda e Vinícius São netos do Hélio Caxambu Não mediram esforço Estiveram aqui no primeiro ano Nós tiramos a foto E eu quero registrar Novamente a presença deles Júlio, fica decidido Não fazer uma foto Porque isso aqui é importante É uma história do sindicato É duro que na foto Acorda que eu estou gordo Fota engana, né? Fota engana, né? Fota engana, né? Fala, é que a pessoa Manda não Deixa a letra Peraí, pode só Antônio, fica à vontade aí Para falar Para falar Da gratidão que a gente tem Pela vida de vocês É chover no molhado Porque Quando o Caxambu Representou Para a categoria Quem não sabe O Caxambu Assumiu o sindicato Quando tinha 23 anos de idade Então Imaginar Em 1947 Um atleta Negro Assumiu o sindicato Aos 23 anos de idade Era muito peito Era muita coragem Esse cara teve muita coragem Então Tudo que a gente desenvolve hoje Tem raiz lá atrás Na mão Na mão No pé Na cabeça Do Caxambu E eu tive Privilégio De quando assumiu o sindicato Ele já aposentado Ele vinha Segundas-feiras Para poder Me passar experiência Para poder me ensinar O que era a categoria O que ele tinha vivido Me passar as histórias Me passar as histórias dele Então Isso não tem preço Não tem preço E vendo vocês aqui Volta todo aquele sentimento Por isso Da nossa eterna gratidão E nós vamos nos ver mais esse ano Porque tem Tem eventos de comemoração De 70 anos Que é a obra dele Vocês vão estar junto com a gente Tá Nossa eterna gratidão Aplausos